Hey tropa, tudo bom com vocês? É, já mudamos aquela voz do começo, né, que E aí rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal? Mentira! E aí rapaziada, tá começando mais um vídeo muito ensinando pro canal? Rapaziada, eu quero ver todo mundo deixando like nesse vídeo, rapaziada. Se tiver 500, eu quero 500 likes, mano. Se você é uma pessoa feia, ou bonita, ou você não é uma pessoa, você dá like, porque a gente precisa de like, né? Rapaziada. Mano, eu aconselho... Conselho não, é... Como é que fala, rapaziada? Eu quero que vocês deixem um clique nesse vídeo aí, compartilhem pra geral. Rapaziada, eu quero ver geral fazendo o que eu tô fazendo aqui, beleza? Quem fizer, rapaziada, me manda lá no Instagram, que eu vou tá dando uma olhada, beleza? Mano, que isso aqui é uma coisa inovadora do Free Fire, mano. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Pra mim isso aqui é uma inovação, tá ligado? Ninguém nunca fez isso, não. Então, mano, quem fizer isso, me manda lá no Instagram, ou fala, eu fiz, e eu vou tá comentando lá no seu vídeo e dar pra falar, moral, divulgado, tá ligado? Porque isso aqui precisa ser divulgado, mas aqui precisa ser divulgado. Então, mano, fica com o vídeo aí pra você ver como é que é, hein, doidão? Calma, calma, rapaziada, já vai começar o vídeo, rapaziada. Eu tava vendo meus vídeos, doido, eu era ruim demais aí quando eu foquei em treinar, rapaziada. Eu melhorei, mano. Então, rapaziada, isso aí também é uma motivação, rapaziada. Esse vídeo aqui é meio que uma motivação também, pras pessoas que acham que não pode evoluir, tá ligado? E aí, cara, eu era muito, cara. Oh, my American dream 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 Respeita a minha história Booyah Sabia, rapaziada Falei pra vocês que era só trocar o O botão de roberta será vitória Oh, oh, oh Se inscreva no canal 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 E aí